Olá, Pitucas! Hoje estou aqui na Divina Dama, conhecendo aqui a fábrica onde é feito os meninos, olha que legal! E Renata está comigo, como sempre, né? E vem cá, Laura, vem, por exemplo! Ah, foge não! Olha que lindona que também está aqui comigo, graças a ela que eu estou aqui, obrigada! Confio no meu trabalho acima de tudo, agora eu estou aqui. Então, ó, já já tem novidade para vocês. Estamos de coquinha! Seu Eduardo, aqui da Divina Dama, está apresentando para gente como é feito o ENE. E aí, eu estou realizando um sonho! Aqui é onde a gente bate o ENEPÓ, né? Esses tanques entram aqui, são presos, ele liga o batedor, ele bate e mistura todo o pó aqui. Aí, o pó sai daqui, vem para outra sala aqui, que é a sala de enchimento, que é a sala de moagem. E aí, vem para cá, o setor de enchimento de pó. Uma máquina automática, toda automatizada. O pó vem para cá. E aí, vem para cá. Olha que legal, como é que é feito o ENE em pó. Olha, como é que é o celular. Não tem contato, que o seu Eduardo estava falando, né? Não tem contato nenhum. Não tem contato nenhum, manual. É tudo aqui, olha o tomate. Ele sai ali, olha. Ai, que legal! Aqui, tem a condição. Não tem manuseio, nem. Tudo automático. Ele sai dessa sala aqui. Ele tem a condicionada. Ele vem aqui, olha. Ele tem a condicionada. Ele tem a condição. Aqui, olha. Ele tem a condição de casa, né, seu Eduardo? É posicionado aqui, vem identificado com a Amazônia preto, de 200 gramas ao alizante, 100 gramas ao colorante. Aí ele vem para a bancada e é colocado dentro do saquinho, dentro das caixinhas, um a um. E aí ele ficou finalmente assim prontinho para ir para a gente, olha que lindo! Depois que as caixas são armadas, já vem para ficar, depois vai armar a caixa. Aí coloca a fitinha, ó. E vem e coloca, dois, quatro, seis. A gente fecha e vai para ali. Vai direto para poder sair do depósito. Falou? Então, vai para mim, tá? Isso aqui vai lá para casa, né, seu Eduardo? Isso aqui vai lá para casa, né, aquele ali? É, isso aí. Vai lá para casa, sabe? Olha, ele falou. Brincadeira, vai não, mas eu queria. Aqui já é o setor de energia elétrica, né? Aqui é o setor fechado aqui de fabricação. Aqui é a bisnaga. Aqui fica a geleia. Aqui fica a geleia. Aqui fica a geleia. Aqui fica a geleia, fabrica. Aqui dentro. Lá são depósitos já para um vaso. Ali já são depósitos tudo pronto. Ali é um vaso para bisnaga, nós vamos ver já já. E aqui é um vaso para o paus. O paus. Ali ela está botando o paus para... Então, lá lá. Vai um pouquinho. Pode fazer um? É, só para a gente ver como é que faz. Ó, ela vai pesando ali, ó. Depois que ela enche. E aí, ó. Vem para cá. E é selado. Sem contato nenhum, tá vendo, gente? Tudo direitinho. Olha lá, ela fazendo. Encheu ali. Veio para cá. Vai para lá para ser selado. Ele vai ser selado sozinho, tá vendo? E aí, sai aqui. Tudo seladinho. Ó. Prontinho para ir para casa. Esse aqui também vou levar, tá, seu Eduardo? Vou levar tudo. Tá bom. Tá bom. Tem um outro. 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 A meninação cheia. E vai para a máquina para o fechamento. Daqui, o seu Eduardo estava explicando que... Ela enche todo esse aqui primeiro. e depois faz o fechamento eletrólico. Tem a marcação, ó. Que é para todos eles irem certinho. Mas vocês já imaginaram uma bisnaga desse tamanho de Enem em casa? Poxa! E aqui ela limpa toda a beiradinha para ir para a caixinha embalado. Ó. E finalmente ficar aqui. Laboratório. E... Gente, eu estou quase chorando. Porque vocês sabem que meu sonho sempre foi ver como é que é feito o Enem. E o seu Eduardo realizou isso hoje para mim sem esperar. Eu pedi ele. Deixa eu ver. E eu estou gravando tudo para vocês. Porque eu sei que vocês também têm o mesmo sonho. Olá. Aqui é o seu Sandro, que é o responsável técnico da empresa. Prazer, Sandro. Prazer, Sandro. Aqui que a gente faz todo o nosso desenvolvimento analisado. Antes da autorização. E emitido em todos os produtos aonde de fabricação. Onde tem todo o processo. Aonde de pesagem, processo de fabricação. Toda a parte burocrática para ser cumprida dentro do processo. Aí vem para cá. Esse produto foi fabricado. Vai ser analisado. Vai ser dada autorização para o enchimento ou não. E aqui todo o desenvolvimento a gente faz por aqui. Isso aqui são vários produtos que a gente tem testado. Produtos de teste. Exato. Produtos de teste. Nós temos feito o desenvolvimento de alguns outros itens. Como você falou. Produtos para fortalecimento do cabelo. Produtos para melhorar a performance do fio. Então a gente está fazendo alguns estudos. Para a gente ver se lança alguns produtos mais até o final do ano. E o perugão? Quero ver. Qual é que é? O pozinho é como? Assim. Como é que é esse ativo danado que a gente tão ama? Como é que é esse ativo, gente? Ele é branquinho, branquinho, branquinho. Olha, ele é branquinho. É igual ele em pó, né? Aparecendo. Olha só. Ai, que legal, gente. Mostra aqui na frente. Ó. Ai, que lindo. Vou até tirar uma foto. Para mim. Vou guardar de lembrança, porque... Aqui são todas as matérias-primas que eu sou da Ataca. Acabando de explicar aqui agora, mas ele deu uma cortadinha. Que eles usam em todos os produtos aqui. Estão todos eles aqui. Aí também, aos olhos. Muita gente vai babar, né? Nessas partes aqui. Ó. E é que isso? Aqui são a emissão. Aqui é onde nós fazemos o nosso teste de envelhecimento. Que são os produtos que a gente faz o teste. Deixa durante seis meses aqui a temperatura de 60 graus. Para ver a estabilidade do produto. Para ver a estabilidade. E ó, aqui tem os produtos que ele falou que é... São os produtos fabricados. São os produtos que... São os produtos que... São os produtos que... É. É a remessa que é fabricada, né? Seu Eduardo. Aí eles trazem um para ver se está tudo dentro das normas. E poder mandar para os mercados. É isso? Isso aí. Então tá certo, viu? Gente, se eu tô falando meio enrolada, é porque eu tô emocionada. E aí, Rê? Tá gostando? Tá? Hum. Eu nem imaginava que a ideia era feita assim, né? Aqui é a nossa área de fabricação. Nossos shampoos, condicionadores, máscaras. O Seru, enfim. Nós fabricamos aqui. Tanto em uma amênda planetária. Como nos batedores. Shampoo, condicionador, creme. Esse aqui. Ele é todo bombeado para a linha de enchimento. Sem contato com nenhum manual. Sem nenhum contato. Ele é enchido lá. O outro lado que nós vamos mostrar. Já, já. Tá. Aqui toda a manutenção da parte dos produtos. Os produtos são pesados aqui. Ver o pé. Aqui. São todos pesados. O pé da linha de enchimento. A linha de enchimento. E o pé da linha de enchimento. É pesado aqui. Daqui ele sai. Ele tá com maior fabricação. Aqui deve estar pesando. Um hum. Tem que estar pesando. Ainda não tem nada colado atrás. Com cada pesado que ele faz ele. Ele cola. Ele cola o bótulo aqui. Que esclare a matéria prima. Quanto ele pesou. pra poder bater com a formulação, né. Daí, o produto, depois de manipulado, depois de pronto, ele vem pras áreas de enchimento. Hoje, por acaso, a gente tá rotulando, mas não são pequenas quantidades. Também ainda tinha dado, né? Depois, ele vem pra máquina de enchimento, tanto aquela quanto aquela, bombeada, e aí entra na linha de enchimento e é cheio pra ver na linha de enchimento conforme vocês viram afora. Então, os rótulos são rotulados também aqui? Também aqui. Isso ajuda os preços a serem o que são, né? É, exatamente. A reduzir o preço. Olha que legal, gente. O Divinadama tá se preocupando com tudo, inclusive, pra quando chegar, não chegar com aquele preço agressivo aí pra vocês, e vocês poderem ter produtos bons, de qualidade, pra um preço super justo. Olha que legal. aqui é a nossa área, onde são codificados o lote e a data de fabricação e a validade. É validade. Quando o produto é emitido, uma ordem, é perfeito. Olha aqui o que eu tenho. Ah, vocês sabem que eu adoro, né? Sabe não, né? Adoro porque tem menta. Muito boa. Aqui, ó, sai uma ordem de fabricação, né? E nem é paus também. Então aqui tem fabricação, o lote, aí vem pra cá, isso aqui é um paus, o paus vem pra cá, fechado. Vem pra cá, assim, ela pega e codifica já aqui na inkjet. Certifica aqui. É. Tá? Fabricação, validade e lote. Né? Então daqui vai pra área de enchimento. É, de enchimento. Pra poder, já com a ordem pronta, pra poder encher. E aí, gente, eu tô me sentindo uma criança, eu tô quase pulando. Isso aqui são máquinas pra fazer promoção. É, aquelas promoções, aqueles kits que vocês veem da Divina Dama, ó, fica tudo aqui. E agora eu vou entrar numa área muito louca, que eu vou enlouquecer. Não posso entrar, não. Aqui tá um pouquinho escuro, mas... Isso aqui é a área de rotulagem. De rotulagem, ó. Olha, os rotos. Então todos os rotos ficam aqui codificados. E tem uma pessoa específica pra vir aqui pegar... Vim aqui pegar todos eles. Os rotos pra poder passar na inkjet e mandar pra... Aqui, ó. Pra área de fabricação. Uma minhoca. Fica tudo aqui guardadinho, reservado num local fechado. Não pode ter aberto de jeito nenhum. Pra não ficar aberto. Se eu roubar ele, pode ficar na rua ali. Viu? Fica aqui trancado, fechadinho, ó. Porque não pode correr o risco, né? Pra ninguém pegar e falsificar até o código, né? Tudo direitinho, tudo bonitinho. E eu vou levar tudo pra casa. Tá bom, Renata? Gostou, né? Não fica com vergonha, não, Renata. A gente já tá acostumado de eu botar isso aqui na sua cara. E no final, todos os produtos que estão cheios aqui, ele é encaminhado pra essa parte aqui, que é a área reservada pra quarentena. Aqui é quarentena. Tô, filho de a luz aqui, pra você ver. Como é que funciona a área da quarentena, senhor Duarte? A quarentena, depois dele cheio, ele vem pra área de quarentena, ele fica uma semana parado aqui, né? Porque o laboratório aprovou a área de quarentena, mas fica dentro da estufa, esperando uma semana. Não correu por bem, não teve modificação, não teve nada, é liberado. É liberado. A gente sai daqui e passa pra cá. E já é a área de quarentena, a área de quarentena é aprovada. Viu? Então não é tão simples como vocês pensam pra fabricar ele, fabricar os produtos. Tem todas as regras, tem que seguir tudo direitinho, todo um processo bonitinho pra poder ser liberado e ir pra casa de vocês. Pra que eu fique mais nervosa do que nunca, né? Porque vai ter muita coisa rápida. E... Gente, é muito, muito legal saber de tudo isso. Poder passar isso pra vocês, porque todo mundo sempre pergunta como é que ele é feito. Tá aí, consegui e... Olha a quantidade do depósito, gente. É muita coisa. A quantidade de tamanho, tudo. Olha o tamanho disso. Já imaginou isso aqui tudo de energia dentro de casa? Sobe-se a tocha aqui, nós temos um milhão de pratinhos. Não pode estragar. Olha. Nossa, a parte toda aqui é o nosso depósito. Tem dois escolhidores. É muito legal, porque a gente olha e ainda não tá pronto e a gente consegue reconhecer de qual é qual, sabe? E a Laurinha se escondendo lá com medo se parecia. A gente estava aqui em reunião. Olha só, gente. Que coisa lindinha que eu tô vendo aqui. Tem mais aqui, tem mais aqui. Olha aqui. Não, pior que parece que eu tô em casa, né? Porque eu já tô tão acostumada com o seu Eduardo com a Laura, que eu mexo em tudo. Não, não. Então, esse é o nosso estoque de produto semi-acabado. As embalagens todas ficam aqui em cima. Todas. Aqui é a parte da embalagem, tá? É, aí toda a parte da embalagem. Tá tudo aqui, hein? Bem embaladinho, bem fechadinho, ó. Bem lacadinho. Aqui nós temos um complemento, que é o caixa de papelão. Aqui ficam as caixas de papelão. E aqui alguma coisa, uma impressão. Aqui faz a impressão do... Aqui faz a marcação do que, ó. Bom, esse é grande, não tem como passar na entigete. Aqui é que faz a marcação do lote e da validade da mangueira. Esse não está pronto. Não tem ainda pronto, porque já está lá embaixo, enchendo. Agora vem cá, por último. Vocês não sabiam o que eu ia visitar. Eu pedi assim, tipo, posso ver? Aqui é o sistema de purificação de água. Ó, sistema de purificação de água. Independente, filtro de carvão, filtro de areia e filtro de mica. São três tipos de filtro para a água ficar pura, para poder ser usada nos produtos. Tanto na área de ENEM, quanto na área de cosméticos em geral. E qual é a importância da purificação? Hoje em dia, a nossa água é muito pesada, que vem da sedar. Então, se a gente deixar com... Tem épocas que vem com excesso de cloro. Aí você... O produto sai diferente. O produto... Diora a qualidade do produto. O cloro come. Por exemplo, no ENEM, ele come todas as matérias que vem. Então, nós precisamos ter uma água leve, uma água pura. E daqui sai água purinha, purinha, purinha. Então, vai direto... Isso aqui é só para as duas áreas de fabricação. Para a área de ENEM e para a área de cosméticos em geral. Vai lá para dentro e vai para fora. Então, é tudo purinho, 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 sem resíduo de nada. De nada, de nada. Pode ficar um resíduo de nada. Aqui nós temos o refeitório. Aqui é o refeitório. Lá é a cozinha. Lá é o papá. Aqui é a parte que vocês gostam mais. Papá, mentira. Eu sei que vocês gostam mais da parte do ENEM, né? Eu também, boa. Perguntar aí para mim. Pitu, quer almoçar ou quer almoçar? Eu vou falar que quer almoçar. Verdade. Minha mãe já fez isso comigo. Pitu, mas eu fiquei tão animada por conseguir gravar esse vídeo. Visitar a fábrica. Ver como é que é feito o ENEM. Poder ter esse contato. Que eu acabei esquecendo de finalizar o vlog. Então, eu vou pedir para vocês que curtirem. E dar o joinha. Comentem. Tem aqui bastante comentários. Que eu sei que é muito interessante. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal. Para receber os próximos vídeos. E ficar ligadinho de tudo que está acontecendo aqui no Roqueiro e Vaidosa. Até a próxima. Tchau.